Imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel do autor Hélio Cavenache, O Contador de Mentiras, eu tenho certeza que nós vamos nos divertir muito com este cordel, nós vamos rir muito, porque este cordel aqui é extraordinário, este cordel aqui é sensacional, O Contador de Mentiras, do autor Hélio Cavenache. Vamos lá, meus amigos, todo mundo tá vendo esta página que eu risquei de vermelho, acredito que todo mundo tá vendo, é essa página que vocês precisam ver. José Augusto, Arlens Aires, se eu não cumprimentar vocês a partir de agora, é só mesmo pra não atrapalhar o andamento do cordel. Vamos lá. Para quem gosta de rir com piadas de caipira, anedotas divertidas que todo mundo admira, vamos mostrar neste livro, O Contador de Mentiras. Esse nosso personagem é o primeiro sem segundo, nasceu em pilão sem boca, perto de prato sem fundo, com piadas e anedotas, ele agrada a todo mundo. Atrai toda a vizinhança, até alta madrugada, tem gente que se ri tanto, que sai de barriga inchada, outros passam dez minutos com a boca encaixelada. É Pedro Conta Mentira, filho de Joaquim Teimoso, e Maria Língua Solta, neta do velho Trancoso, que se notabilizou como o maior mentiroso. Trancoso ensinou o neto, tão boa foi sua ajuda, que Pedro, quando abre a boca, é mesmo um Deus nos acuda, pode contar que lá vem, mentira bem cabeluda. Reunindo a vizinhança, toma um martelo de cana, pigarreia, cospe longe, tira o chapéu e se abana, e fala jurando sempre que aos amigos nunca engana. Eu nasci não sei aonde, pouco me importa o lugar, aprendi montar, correr, atirar bem e pescar, contar casos verdadeiros até no mundo e folgar. Eu sou andar no mundo e folgar. Eu sou um cabra sarado desde o tempo de nascido, que mata onça de bufete, jacaré a pé de ouvido, jararaca na dentada, sem ela dar um gemido. O meu pai tinha um cavalo, por nome de pensamento, minha mãe tinha uma égua, eu tinha um burro jumento, meu irmão tinha um cachorro chamado por pé de vento. A égua de minha mãe chamava-se ventania, meu burro era furacão, campeão quando corria, porque sem cansar atirava 300 léguas por dia. Tem gente que pensa que, seja mentira o que digo, porém é tudo verdade o que se passou comigo, com meu pai e minha mãe, e meu irmão Zé Perigo. Uma vez nós resolvemos passar um dia gozando, em visita ao juazeiro, pelas ruas passeando, saímos de fortaleza, quando o sol vinha raiando. Eu montado em furacão, e meu pai em pensamento, minha mãe em ventania, no cilhão velho cinzento, com meu irmão na garupa, seguido por pé de vento. Pé de vento no caminho, um vez por outra nos passava, num mato muito distante, ele uma caça matava, para não levar o peso, nossa chegada esperava. Assim, durante a viagem, ele matou três tatus, dois viados, dez preás, quarenta e cinco nambus, uma paque, três cutias, quatro emas e dois jacuzzi. Visitamos o juazeiro, vimos a grande beleza, distribuímos as caças entre o povo da pobreza, quando o sol ia se pondo, chegamos em fortaleza. Contando o que vi e vi, em nosso velho sertão, posso deixar muita gente batendo o queixo no chão, com olhos arregalados, como vendo assombração. Vi uma enchente tão grande, que deixou tudo alagado, cobriu as serras mais altas, até o sol ficou molhado. A lua usou o guarda-chuva, peixe morreu afogado. Vi uma seca tão grande, que na terra foi a pior, o céu quente como um forno, torrando tudo ao redor. Vi a lua se abanando, o sol pingando suor. Eu me lembro de uma vez, quando o sol queimava o chão, nas terras do Piauí, no meio de um só cavão, eu seguia para picos no meu jegue furacão. Nesse lugar apertado, meu furacão empacou, aperreado, bufando, como quem adivinhou, ouviu pelo pensamento que a sua morte chegou. Logo em frente apareceu, por trás um grande rochedo, uma onça esfomeada, rugindo de fazer medo, tinha 120 palmos, sem a falta de um só dedo. Furacão que viu a onça, saiu doido na carreira, a bicha pulou em cima, coberta pela poeira, e correu atrás de nós, nesse mundão sem porteira. Furacão corria muito, a onça corria mais, por isso alcançou a gente com uma fome voraz, ferrou o dente no jegue, começando por detrás. Foi comendo, foi comendo, engolindo sem receio, enquanto se pisca um olho, ela passava do meio, engoliu o jegue inteiro, ficou dentro do arreio. Vendo a bicha nos arreios, já com um bridão na boca, eu cravei as duas esporas, a danada saiu louca, numa carreira tão grande, que toda estrada era pouca. Assim entramos em picos, a onça muito cansada, chegando em frente à matriz, caiu morta na calçada, a população ficou completamente assombrada. Tirei logo seus arreios, depois peguei um facão, tirei o couro da bicha para fazer um surrão, foi assim como perdi o meu jegue furacão. A onça morta sem couro, nisso saiu pela boca, a metade do meu burro, a surpresa não foi pouca. Um velho cantou de galo, uma mulher correu louca. Em picos eu me hospedei, na casa de um capitão, camarada muito rico e dono de muito chão, muitas cabeças de gado e dinheiro no colchão. O capitão não tirava da cabeça o seu chapéu, nem mesmo quando falava no nome de Deus do céu. Não era um bom camarada, não era mau nem incrél. Porém, bebia demais, tomava tanta cachaça, que quem bebesse com ele acabava na desgraça. Embolando pelo chão, ele ria achando graça. O capitão me contou como é que bebia tanto, descreveu o seu segredo, que me causou grande espanto. Ele disse, meu amigo, vou revelar meu encanto. Nos tempos da mocidade, eu topei uma brigada, matei dois, mas o terceiro me deu tamanha paulada, que quebrou minha cabeça, deixou ela destampada. Me levaram a um doutor, que me disse tenha fé, vou dar um jeito em você, vai ficar bonito até, e pôs na minha cabeça uma banda de coitê. Por isso eu posso beber, que mal nenhum não me faz, se a pinga sobe pro quengo, vira o coitê para trás, a cachaça se derrama, aí posso beber mais. Agora falando em picos, lembro de outra ocasião, que voltei lá para ver, meu amigo capitão, fiz então outra caçada, que fez admiração. Eu saí pela fazenda, assim passeando à toa, e cheguei até a beira de uma bonita lagoa, lá vi mais de mil marrecas, o tipo da caça boa. Porém, caçar de que jeito, vejam bem a minha sina, eu tinha deixado em casa a minha fiel lazarina, mas logo achei solução, pois a precisão ensina. Passei a mão na linhada, que levava para pescar, amarrei nela o torcinho, que tinha para merendar, joguei no meio das águas e me escondi para esperar. Logo veio uma marreca, e o torcinho ela papou, do papo para a goela, o torcinho escorregou, saindo pelo felfor, tão depressa como entrou. Veio logo outra marreca, olhando o torcinho viu, o bicho liso molhado, rapidamente engoliu, em menos de dois segundos, do outro lado saiu. Assim mais uma e mais outra, devo dizer a vocês, que em menos de uma hora, já estavam 36, enfileiradas na linha, pegadas de uma só vez. Eu saí do esconderijo, sem largar minha linhada, as marrecas se assustaram, e voaram em debandada, comigo dependurado, a mão na linha amarrada. Quando eu olhei para baixo, estava longe do chão, muito distante avistei a casa do capitão, virei no ar as marrecas e mantive a direção. Cheguei em cima da casa, meu amigo estava vendo, me pus a matar marrecas, os seus pescoços torcendo, graças à minha esperteza, pouco a pouco fui descendo. Assim baixei no terreiro e dei para a cozinheira, toda a caça conseguida, daquela estranha maneira. Foi tanta carne que não, precisou fazer mais feira. Nesses casos de caçada, sempre tive muita sorte, foi como o que aconteceu em Juazeiro do Norte, onde eu fiz, em certa vez, uma caçada de porte. Nesse dia estava armado, porém, para meu azar, tinha pólvora à vontade, mas chumbo veio a faltar, e vi um bando de codornas perto de mim a ciscar. Pus no cano muita pólvora e carreguei com a vareta, para não falhar o tiro, caprichei na espuleta, quando vi o resultado, fiz até uma careta. Pois não é que com a vareta e minha boa pontaria, varei sete das codornas no meio da mataria, ficaram todas no espeto, como na churrascaria. Por falar em pontaria, não digo que nunca errei, não quero enganar ninguém, dizer mentiras não sei, vou contar de certa vez, quando em um tiro falhei. Numa caçada que fiz, avistei duas queixadas, a filhote ia na frente, a mãe nas suas pisadas, iam caminhando a trote, felizes e sossegadas. Finquei o olho na mira, quando o tiro detonou, nada lhes aconteceu, porque nenhuma tombou, o filho fugiu correndo, a mãe parada ficou. Para mim foi coisa nova, fiquei bastante intrigado, tratei de me aproximar, bem devagar com cuidado, e vi na boca da bicha um rabinho pendurado. Só então eu percebi que era cega a queixada, e o coitado do filhote, uma alma abençoada, guiava a mãe pelo mato, ela em seu rabo agarrada. Com aquele tiro errado, o rabo cortado eu tinha, assim a infeliz parou, não podendo andar sozinha, eu segurei no rabinho, vi que puxando ela vinha. Então levei a queixada, sem grande dificuldade, foi um espanto do cão e até incredulidade, quando meu povo me viu com ela assim na cidade. A vida de um caçador é uma coisa de pasmar, cada entrada pelo mato tem coisa para contar, acontece cada uma, difícil de acreditar. Certa vez, cacei no mato, matei bicho o dia inteiro, ficou o resto da pólvora, esvaziei o chumbeiro, nessa hora apareceu um tal viado galeiro. Pelo seu comportamento, aquele bicho danado, que eu estava sem chumbo, penso ter adivinhado, pois parou na minha frente, olhando desaforado. Eu bem naquele momento, umas pitangas comia, peguei todos os caroços, pois outra coisa não via, enchi a arma com eles e dormi na pontaria. Como acertei bem na testa, o bicho cambaleou, porém, sendo muito forte, ele logo se aprumou e fazendo meia volta, mata dentro se afundou. Não gostei do sucedido, porém tive que aceitar, essa vida é um perde e ganha, não há quem possa negar. Dessa vez tinha perdido, noutra podia ganhar. Passados dois ou três anos, caiu de volta eu ali, naquele mesmo lugar que acima descrevi. Quem tiver um quengo fino, adivinhe só o que eu vi. Pois não é que estava lá, no meio da capoeira, um veado grande e forte, em posição altaneira, tendo plantado na testa uma linda pitangueira? Foi então que eu me lembrei, daquele tiro certeiro, com caroços de pitanga, por ter vazio o chumbeiro, uma semente nasceu, entre os chifres do galheiro. Dessa vez eu tinha chumbo, e atirei com certeza, como a pitangueira estava, carregada uma beleza, comi o veado e as pitangas, tive almoço e sobremesa. Mas nem sempre nas caçadas, é tudo assim tão feliz, acreditem no que eu digo, sou eu quem sabe o que já fiz, só mesmo quem viu as coisas, é quem garante o que diz. Coisa feia lembro agora, foi um caso acontecido, nas florestas de Goiás, com um canguçu ferido, desta vez posso jurar, me dei mesmo por perdido. Eu pescava no riacho, quieto, só desarmado, quando veio um canguçu, ferido e desesperado, arreganhar a dentuça e correr para o meu lado. Se aquele bicho me pega, de mim não sobrava um taco, mas dei um pulo de banda, ligeiro como um macaco, e enfiei na goela dele, o meu braço até o sovaco. A minha situação estava desesperada, se tirasse o braço a fera, me engolia de tragada, se deixasse o que faria, com ela a mim agarrada. Foi quando tive uma ideia, que até hoje não esqueço, peguei o bucho por dentro, no lugar que é mais espesso, puxei o braço para fora, virando o bicho no avesso. O que fiz com um canguçu, por certo que não fazia, com um cachorro raivoso, que me atacou certo dia, e mordeu o meu gibão, enquanto dele eu fugia. Eu corri mais que o cachorro, e por isso me salvei, quando já estava seguro, mil graças a Deus eu dei. Suando tirei o gibão, e no matulão guardei. Nesse instante o reboliço fez o matulão pular, abri e fui ver o que era, e o que vi foi de assustar. Meu gibão as outras roupas, acabava de rasgar. Tinha rasgado três calças, de meias bem dúzia e meia, de farrapos de cerolas, a sacola estava cheia, paletó, lenço e camisa, a condição era feia. Depois de muito pensar, pude encontrar a razão, do gibão estraçalhar as roupas no matulão, a mordida do cão doido, enlouqueceu meu gibão. Já que falei em cachorro, escutem bem o que eu digo, cachorro quando raivoso, é de um enorme perigo, mas bom para o caçador, é sempre o melhor amigo. Cachorro já tive muitos, e guardo recordação, tanto da sua inteligência, como da dedicação, das proezas que fizeram, causando a admiração. Porém, o melhor de todos foi uma linda cadela, de olho vivo e faro fino, nunca vi igual àquela, já morreu e quando falo, choro só de lembrar dela. Sabia amarrar perdiz, como nunca vi igual, achava rastro sem falha, de pessoa ou de animal, tudo que mandei fazer, cumpriu sem se sair mal. Era chamada Turinha, estando para da cria, foi comigo para a caça, tão gorda que parecia, que se fizesse um esforço, sua barriga explodia. Mal nós chegamos no campo, avistamos o Mocó, o exagero de grande e gordo como ele só, para andar fazia força, gemendo de causador. Turinha logo correu, com esforço ganil, o Mocó vendo perigo, também gemendo fugiu, corriu com tal ligeireza, que a poeirada os cobriu. Eu corri atrás dos dois, por muito mais de uma légua, já com a língua de fora, numa canseira da égua. A Turinha não parava, ao Mocó não dava trégua. Depois, parando os latidos, ficou tudo sossegado, eu aumentei a carreira, porém com medo e cuidado, pensando que na corrida, Turinha havia estourado. Prestando mais atenção para ouvir todos os ruídos, somente escutei uns sons que pareciam gemidos, ou então chorinho manso, de bichos recém-nascidos. Ao descer uma ladeira, vi um quadro de espantar, Turinha estava sentada, com um focinho para o ar, tendo na boca um Mocó, que acabava de matar. Também nesse instante vi, perto sete cachorrinhos, ganhando mais orgulhosos, porque caçaram sozinhos, sete bichos pequeninos, que eram sete Mocózinhos. Foi quando compreendi aquela cena que via, o Mocó era uma fêmea, que barriguda fugia, e no esforço da carreira, sete filhotes deu cria. Minha Turrinha Buxuda, ali deu cria também, e seus sete cachorrinhos, que de raça boa vem, deram caça aos Mocózinhos, e os pegaram muito bem. Daí vejam que o ditado, diz muito bem não embaça, falando que nunca falha, que provém de boa raça, filho de peixe é peixinho, e quem é de raça, vem caça. E aqui eu lembro da minha amiga, eu lembro da minha amiga Carla Silva, a minha amiga Carla Silva falando aqui um dia desses, eu acho que foi a Carla Silva mesmo, viu? A gente estava falando sobre, sobre Campina Grande, né? Ela falou assim, ó, eu não nasci em Campina Grande, eu nasci em São Paulo, mas filho de peixe, peixinho é. Tá aqui igual a história dos filhos da Turrinha, né? Ele falou. Daí vejam que o ditado, diz muito bem não embaça, falando que nunca falha, quem provém de boa raça, filho de peixe é peixinho, e quem é de raça, vem caça. Mas além dessa cadela, outros bichos tivem, então, um comido pela onça, o meu jegue furacão, mais um cavalo afamado, que deixou recordação. E deixa eu mandar aqui um grande abraço para... Pessoal, isso aqui, eu tenho que mandar esse abraço. Eu quero mandar um abraço para Neuza Oliveira, para o seu sobrinho Riquelme, para o seu esposo Ednei, para o seu esposo Ednei, para os seus pais, Maria Conceição e Antônio, que estão lá na fazenda Teobaldo. Grande abraço. Grande abraço para o Fran Eletrônico. Meu nome é Francisco. Coloquei o nome Fran para ficar mais simplificado. E o Eletrônico é porque eu gosto de robótica. Aí fiz o canal só para falar disso. Olha! Depois nós vamos lá visitar o seu canal. Gente como a gente! Muito boa noite! RDR Divulgações. Muito boa noite. Mas além dessa cadela, outros bichos tivem, então, um comido pela onça, o meu jegue furacão, mais um cavalo afamado, que deixou recordação. Esse cavalo de fama, que lembro a todo momento, foi herança de meu pai, o seu fiel pensamento, foi me dado para ocupar o lugar do meu jumento. Certa vez eu fui parar por um capricho da sina, sem saber como no meio de uma quadrilha assassina, que no aperto se acoitava no raso da Catarina. Passava ali inocente, calmamente descuidado, quando menos esperava, pelo bando fui cercado, cada cabra era mais feio, feroz e mal encarado. Disse então ao pensamento, amigo com sua licença, finquei a espora no bicho, que correu sem mais detença, nos momentos de perigo, é com as pernas que se pensa. Um por um os cangaceiros, fui deixando para trás, só um deles me seguiu, o seu cavalo era um as, vinha de facão erguido, parecendo um satanás. Quando emparelhou comigo, desceu o facão certeiro, se me acertasse a cabeça, rachava o corpo inteiro, me salvei, pois pensamento, no salto fugiu ligeiro. Eu nem olhei para trás, para ver o sucedido, corri mais de cinco léguas, num galope enlouquecido, assim escapei da morte, perdi de vista o bandido. Encontrando uma cacimba, o cavalo quis parar, para beber daquela água, e sua sede saciar, foi bebendo, foi bebendo, vi a cacimba secar. Como é que bebia tanto, sem mostrar que estava cheio, foi quando olhei para trás, sentindo um certo receio, vi que pensamento tinha, sido cortado no meio. Toda água que bebia, dentro dele não parava, se bebia pela boca, por detrás ela vazava, e secando uma cacimba, outra cacimba formava. Foi então que percebi, a grande infelicidade, o facão do cangaceiro, não me acertou na verdade, mas pegou em pensamento, partindo dele a metade. Eu sei que meio cavalo, não tem grande serventia, então voltei procurando, para ver se conseguia, achar os quartos traseiros, do bicho que padecia. Assim no meio do cavalo, dei para trás um par de léguas, achei os quartos traseiros, no meio de algumas éguas, perseguindo todas elas, a nenhuma dando tréguas. Sair de lá não queriam, levei-os com muito custo, depois juntei as metades, emendando as duas sem susto, usando na operação, as varinhas de um arbusto. O que aconteceu mais tarde, contando não se acredita, as varinhas que eu usei, na operação esquisita, deram raiz e formaram, uma árvore bonita. Assim quando eu viajava, no sertão ensolarado, muito feliz e orgulhoso, no pensamento montado, na sombra daquela árvore, ia bem fresco e descansado. Até que numa viagem, quando eu menos esperava, no lado de um pantanal, que um mundel para a gente armava, se não usasse a cabeça, por certo lá me afundava. Mas o cartal caiu no lodo, e começou a ir ao fundo, tratei logo de pensar, sem perder mais um segundo, um jeito de não morrer, para não deixar o mundo. Com as pernas arrochei, o meu cavalo com zelo, e me puxei para cima, agarrando em seu cabelo, assim saímos do lodo, e não perdi um só pelo. Com esse lodo maldito, onde eu ia me afundar, o sertão tem muitas coisas, que servem para assustar, e se o cabra não for baixo, não é capaz de aguentar. Atrás eu falei das éguas, das águas perigosas de uma enchente, falei de um calor tão forte, de deixar gelo bem quente, agora falo de um frio, que quase acaba com a gente. Foi um acontecimento, que ninguém soube explicar, em terras paraibanas, deu um frio de arrebentar, nunca se sabe o motivo, do tempo assim esfriar. Foi bem no brejo das freiras, que a frente fria baixou, a friagem foi tão grande, que a fonte quente esfriou, timbu andou de casaco, jacaré se resfriou. As pessoas pela noite, batendo os dentes de frio, pensaram que se mexendo, acabavam com arrepio, e fizeram um forró, na fazenda de meu tio. Chamaram seu Januário, afamado sanfoneiro, a rapaziada era tanta, que só vespa no vespeiro, e agarraram as caboclas, danadas para dar um cheiro. O velho pegou no fole, e começou a puxar, a mocidade esperando, para a dança começar, mas o fole estava mudo, ninguém podia dançar. Januário aperreado, xingou tudo e desistiu, engoliu cinco cachaças, ficou bêbado e dormiu, deixando o fole encostado, no fogão e ninguém viu. Pessoal, fole, fole é, fole, fole é, 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 é sanfona, né? Fole é sanfona, é isso aí. Januário aperreado, xingou tudo e desistiu, engoliu cinco cachaças, ficou bêbado e dormiu, deixando o fole encostado, no fogão e ninguém viu. Quando, é, é sanfona, o próximo verso vai falar disso. Quando a sanfona esquentou, a turma que já saía, escutou um som de música e parou para ver se via, quem era assim que tocava, com tão sonora harmonia. A sanfona lá sozinha, era que estava tocando, chote, chachado e baião, todos foram se animando e se danaram a dançar, até ver o sol raiando. Pois havia acontecido que a friagem dessa zona congelou diversas músicas e as prendeu na sanfona e somente derretidas puderam voltar à tona. Por incrível que pareça, foi o que aconteceu quando o fole no fogão, a quintura recebeu, o ar congelado dentro, esquentou e derreteu. Derretendo o ar saiu e o fole já acostumado a tocar a vida toda, ficou demais animado, sozinho tocou para a turma se desmanchar no balado. Outra feita em verde frio, foi um vento que passou, com força e velocidade, que a todo mundo assombrou, não escapou nada de pé, tudo o vento derrubou. Zunindo, doido danado, tirava as coisas do chão, não perdoava nem casa, nem gado, nem plantação, nunca houve uma desgraça tão grande assim no sertão. O vento pegou no mato, só de madeira de lei, e levou tudo para cima numa altura que nem sei, ao ver a mata voando, um grande susto tomei. Depois dessa estrupulia, aquele vento malvado parou no ar de repente, como quem está cansado, e soltou lá das alturas tudo o que tinha levado. O mato estava tão alto na hora que despencou, que na força que caiu, na terra se replantou, ficando a raiz firmada no lugar que se fincou. Foi assim que o vento doido fez uma coisa que presta, e depois do acontecido, mereceu ter uma festa, pois a ventania fez, caatinga virar floresta. Tudo aqui é perigoso, com clima, bicho e contenda, por isto eu dou um conselho, e quem quiser me atenda, quem tem medo de perigo, fica em casa a fazer renda. Da minha parte, eu garanto, sou um cabra sem segundo, nem queria ter nascido, se medroso e vagabundo, que minha mãe se vexava, de me ter posto no mundo. Cabra bom nunca se aperta, pode até contar com a sorte, como aconteceu comigo, em um perigo de morte, junto à barranca de um rio, lá pelas bandas do norte. Eu dormia sossegado, no sonho bonito até, quando acordei de repente, de um pulo me pus em pé, estava na minha frente, um tremendo jacaré. Bicho daquele tamanho, não fazia nem sentido, com boca de cinco palmos, tão enorme e tão comprido, que tinha mais de oito braças, quando de rabo encolhido. A fera partiu para mim, de boca aberta, bufando, pelo buracão da goela, um cheiro horrível soltando, olhando aquela bocarra, vi o mundo se acabando. Olhei para o outro lado, procurando uma saída, porque se nada fizesse, ia dar a Deus a vida, vi que estava às minhas costas, outra fera enraivecida. Era uma sussuarana, parecendo de encomenda, de boca aberta, mostrando uma dentuça tremenda, dentro da barriga dela, eu não dava uma merenda. Parei pensando nos santos, nos quais eu tenho mais fé, pedindo que me salvassem, pois triste destino é, morrer no bucho de onça, ou então de um jacaré. Nisso a onça deu um pulo, e eu me abaixei bem ligeiro, a fera passou ventando, no seu bote traiçoeiro, se eu não morri nesta hora, da morte sentiu o cheiro. Dei um suspiro bem fundo, me levantei com cuidado, ouvindo um certo barulho, que me deixou assustado, era uma tosse esquisita, de jacaré engasgado. Olhei para trás e vi, assombrado e espavorido, na boca do jacaré, a onça tinha caído, com a cabeça na goela, deixando o bicho entupido. Percebi que a sussuarana, quando a sanhada pulou, pôs tanta força no impulso, que sobre mim se passou, na goela do jacaré, de cabeça timbungou. Era uma cena terrível, que dá até medo olhar, louca onça esperneava, tentando se retirar, doido jacaré tossia, se sentindo sufocar. Tratei de não perder tempo, e aproveitar minha sorte, pois agora estava salvo, tinha escapado da morte, enfrentando o desarmado, duas feras daquele porte. Fui no pescoço da onça, com minha faca o cortei, com um forte pontapé, sua cabeça afundei, na goela do jacaré, assim os dois liquidei. Tempos depois me contaram, que este passado espantoso, corre por aí versado, por um cantador famoso, mas não acreditem nele, não passa de um mentiroso. Imaginem que esse cabra, em vez de ser verdadeiro, e de contar como eu fiz, o caso só por inteiro, inventou mais umas coisas, e mostrou ser loroteiro. Ele contou que com a força, que a onça tinha pulado, em vez de ficar com o quengo, no jacaré entalado, ela entrando pela boca, foi sair pelo outro lado. Contou mais que o jacaré, quando viu o sucedido, compreendeu mal o que via, ficou vexado e ruído, e morreu mais de vergonha, de uma onça ter paredo. Não sei como existe gente, que uma verdade assim vira, o cantador mentiroso, se a lorota não retira, deve é morrer de vergonha, por dizer tanta mentira. Não digo que ninguém possa, no bucho de um bicho entrar, pois aconteceu comigo, não sou eu quem vá negar, cair no bucho de um peixe, muito grande em alto mar. Eu pescava em cabedelo, numa tarde de verão, quando levantou um vento, forte como furacão, e levou de mar adentro, eu e minha embarcação. Tentei remar e não pude, por causa da ventania, levantava cada onda, que quase até o céu me erguia. Depois eu vinha de cima, num grande abismo caía. Assim vi que minha vida, ia chegando no fim, porque nesse sobe e desce, vinha a morte para mim. Invoquei o padre Cícero, e meu senhor do bom fim. Nisso a lagoa virou, tremo ainda quando penso, e o que passei dentro d'água, de contar eu me dispenso, acabei sendo engolido, por um peixe grande imenso. Fui parar no bucho dele, de chapéu e paragata, o tombo que levei lá, por pouco que não me mata, acho até que dá pancada, fiquei de cabeça chata. Me sentei dentro do peixe, no escuro calado e só, imaginando a maneira, de sair daquele nó, se saía pela boca, ou se pelo fiofó. Mas me parece que o peixe, me engoliu só de enganado, porque meu peso em seu bucho, o deixou tão mareado, que pulando balançava, mais do que o mar agitado. Percebi que se eu fizesse, um movimento maior, para o peixe mareado, seria muito pior, então pus a me dançar, como achava-se melhor. Assim foi que descobri, que o peixão excomungado, pulava que só timbu, mais e mais aperreado, enquanto eu sapateava, me danando num chachado. Então dancei e pulei, que pior só no forró, o peixe se torceu tanto, desde o rabo até o gogó, que quase que o bicho, enfia a cabeça no fiofó. Nisso lembrei que nos bolsos, tinha coisa de valor, um taco de fumo grosso, e um canivete com dor, também palha de cigarro, e fósforos beija-flor. Cortei o fumo depressa, e fiz um grande cigarro, quando acendi a fumaça, no peixe deu um pigarro, e começou a tossir, sentindo o gosto do sarro. Na medida que eu fumava, mas a tosse aumentando, o coração dando pulos, as tripas todas brigando, nesse momento senti, o peixe doido engolhando. Ele subia e descia, fazendo o maior barulho, ao chegar à tona d'água, dava o mais tremendo engulho, depois voltava na onda, para dar outro mergulho. Eu dentro me sustentei, até que o peixe cansou, subiu a face do mar, na goela o dedo enfiou, e fazendo uma careta, nas águas me vomitou. Depois olhou para mim, com os olhos de cão danado, e disse, eu te arrenego, bandido amaldiçoado, nunca mais como comida, que fuma e dança chachado. Ai, ai, vou gostar de vocês, viu, muito massa. Vamos lá, meus amigos. Nadando, cheguei na praia, muito contente e feliz, foi a maior aventura, das pescarias que fiz, da verdade dessa história, o oceano é o juiz. De coisa assim verdadeira, muito mais aconteceu, nos meus tempos de rapaz, quando o pai Adão nasceu, porém já faz tanto tempo, que a minha mente esqueceu. Quem duvidar da verdade, de tudo o que conta aqui, pergunte a vivos e mortos, aqueles com quem vivi, que dirão se o que contei, é verdadeiro ou menti. Eu sei que tem muita gente, que duvida até de Deus, como Cristo vindo à terra, teve que enfrentar os ateus, para provar os seus atos, também vou provar os meus. Só quando o sol esfriar, Deus tiver uma derrota, jacaré reza novena, jararaca calça bota, nesse dia com certeza, eu direi uma lorota. Quando partir de uma sogra, um gesto bom e amoroso, timbu enjeitar a cachaça, e for à missa o tinhoso, nesse dia certamente, eu serei um mentiroso. Quando o sertão vira brejo, mororó não der imbira, mata não tiver madeira, capim virar macambira, nesse dia minha boca, soltará uma mentira. Quem me vê contar mentiras, não escuto nem consinto, empurro de porta fora, remorso nenhum não sinto, porque eu por minha parte, não sendo pago não minto. Não se salvo mentiroso, a mentira Deus condena, se a pessoa é mentirosa, Satanás entra na cena, por esse motivo eu tenho, de quem mente, muita pena. Eu só aceito uma mentira, quando a situação requer, um homem sendo casado, e arranjando outra qualquer, em casa ou mente ou apanha, uma surra da mulher. Havendo um macho que seja, capaz de me desmentir, a que venha discutir, vai ver como se rasteja, enfrentando-me em peleja, nas coisas que diga em fim, acontece sempre assim, garanto a sinceridade, homem que fala a verdade, ainda não vi igual a mim. Literatura de Cordel, imagens do sertão, o contador de mentiras, do autor, do autor, Hélio Cavenache, o contador de mentiras,